Papai Noel, a Rede Economia tá trazendo um caminhão de ofertas e prêmios neste Natal. Cadê você? Estou pronto pra entregar! Ovos 20 unidades R$ 8,98, tomate R$ 3,89, aipim, melancia ou beterraba R$ 2,97, batata doce, abóbora ou manga palma R$ 3,95, banana d'água ou melão R$ 4,98, azeite e galo dia a dia R$ 29,98, molho pra mesa R$ 0,99, espaguete e galo R$ 4,49. Rede Economia